Eba, cara, manda aquele mandalão de favela aí Pura tentação, deixa o clima quente, conversa picante no WhatsApp da gente Audio sussurrando, chamada de vídeo, fotos provocantes, ai meu Deus, é que perigo Manda o endereço que eu vou te dar o amasso Taca por cima, taca por baixo, taca por cima, taca por baixo Taca, 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 taca em tudo que é buraco Taca por cima, taca por baixo, taca por cima, taca por baixo Taca, 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 taca em tudo que é buraco Prazer só na cama, gata, é o Prince com a churrada Pura tentação, deixa o clima quente, conversa picante no WhatsApp da gente Audio sussurrando, chamada de vídeo, fotos provocantes, ai meu Deus, é que perigo Manda o endereço que eu vou te dar o amasso Taca por cima, taca por baixo, taca por cima, taca por baixo Taca por baixo, 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 t